O Datafolha também divulgou pesquisa da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos aos números. João Leite, do PSDB, lidera. Tinha 30%, cresceu 3%, está com 33%. Em seguida, vem Alexandre Calil, do PHS, que foi de 19% para 21%. Délio Malheiros, do PSDB, foi de 4% para 6%. Reginaldo Lopes, do PT, manteve os 4%. Rodrigo Pacheco, do PMDB, foi de 2% para 3%. Eros Biondini, do PROS, e Luiz Tibé, do PT do B, caíram de 3% para 2%. Sargento Rodrigues, do PDT, e Marcelo Álvaro, do PR, mantiveram 2%. Vanessa Portugal, do PSTU, caiu de 2% para 1%. E Maria da Consolação, do PSOL, manteve 1%. Brancos e nulos eram 16% e agora 14%. Não souberam, caíram de 11% para 8%. O Datafolha ouviu 864 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Eleitoral de Minas Gerais.